Acho que é uma dica que pode servir para muitos de vocês, tá? Quando a gente vai trocar os acordes, a gente treinar muito as trocas dos acordes para que aconteça de uma maneira que a gente se utilize da menor movimentação possível na mão esquerda. Então, se você tiver com um acorde montado, você conseguir fazer a troca para o próximo muito perto, muito pequeno, evitar tirar todos os dedos e recolocar eles longe e, principalmente, evitar deixar cada um deles pousar um de cada vez. Então, eu vou pegar o primeiro trecho quando começa a música Rita. É um 2-5-1 em Lá maior, então pouco importa a música, assim, tá? Nós vamos ter Si menor 7, Mi com 7, Mi nona, Lá com sétima maior e Lá com sexta. Ok? Então, a primeira coisa é conseguir você tirar o acorde, desfazer a sua mão e já montar ele e vir com ele montado para o braço do violão. Você pode tirar os dedos assim na forma e você pode também abrir e colocar de novo, sabe? Você pode colocar um metrônomo, vou fazer com o pé aqui, mas imagina assim, né? Um, dois. Eu vou tocar o acorde, vou descansar e vou colocar de novo. Toca, tira. Toca, tira. Todos os dedos, você pode demorar o tempo que for no ar, mas na hora de entrar em contato com o violão, todos os dedos vêm ao mesmo tempo, para você não fazer assim, montando, ok? Depois agora vamos fazer isso no Mi com sétima e nona. 3 e 4. Toca, tira. Toca, tira. Vê que eu já fico com a forma do acorde aqui. Eu posso até desfazer, mas antes de colocar, a minha mão sabe como que ela tem que se posicionar. E você precisa saber isso também. Tá, ó. Tira. Toca, tira. Toca, tira. Toca, tira. Lá com sétima maior. 3, 4. Toca, tira. Toca, abre a mão. Monta e coloca de novo. Abre, monta, coloca. Abre, monta, coloca. Tudo isso, não. Você abre, monta e coloca. Já vai fechando a mão no formato. E agora, o Lá com sesta. Toca, tira. Toca, tira. Toca, tira. Toca. Ok? Esse é o primeiro exercício, a coisa mais básica. Pratica na frente do espelho e vê como está. Filmar eu acho ótimo, que você pode olhar depois, sem estar tocando. Agora, outra coisa para a gente pensar. Vamos tocar uma levada de bossa bem simples. Aquela tá, tá, tum, tá. Uma em cada acorde, tá? A gente vai ver que vários dos acordes têm dedos em comum. Então, olha só. O Bm7, quando eu vou para o Mi com sétima e nona, esses dois já estão no lugar. Então, o que eu preciso fazer é inverter o dedo 1 e 2. O dedo 3 e 4 permanece fixo. Você não levanta ele. Então, agora o próximo passo é treinar isso. o Bm7 indo para o Mi com sétima e nona. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Só depois do 4 é que eu estou levantando os dois dedos que eu preciso levantar e dando um jeito de colocar eles imediatamente no 1 ao mesmo tempo, os dois dedos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deu para entender? Viu que eu coloquei um E logo depois do 4, né? É nesse E que a gente movimenta. É a última semicolcheia antes da troca. Uma levada de bossa agora. 3 e 4, vai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deu para entender? Agora nós vamos fazer o mesmo treino no Lá com sétima maior e Lá com sexta. O Lá com sétima maior e Lá com sexta tem um dedo em comum, que é o dedo 4 aqui na nota Dó sustenido, que é a terça do acorde. Então, aqui eu vou ter dedo 1, dedo 3, dedo 4, dedo 2. Depois, o meu dedo 2 vai subir no lugar do dedo 1. O dedo 1 vai descer na corda do dedo 3 e o dedo 3 vai descer no lugar do dedo 2. Então, olha só. Daqui, eu venho para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aqui dá mais trabalho, porque são três dedos que você vai movimentar. E também, pensar de assim, observa como é que está aí no teu vídeo você tocando, para você não levantar muito os dedos. Aqui eu estou exagerando. Você precisa fazer assim tudo pertinho. Se você, não sei como que, se eu consigo mostrar melhor isso, mas assim, tudo muito pertinho, você tira todos eles ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, e... E pousa todos eles ao mesmo tempo. Vamos treinar isso um pouquinho. 1, 2, 3, 4... E, 1, 2, 3, 4... Com a levada. 3 e 4, vai. 1, 2, 3, 4, e... O último treino que a gente vai fazer é a sequência toda. 2, 5, 1... Com sexta, né? Tudo ao mesmo tempo. Tira e põe tudo ao mesmo tempo. Mantenha os que precisa. Tira e põe tudo ao mesmo tempo. Mantenha o que precisa. 1, 2, 3, 4, e... 1, 2, 3, 4, e... 1, 2, 3, 4, e... Ok? Esse foi um treino mais de mão esquerda, tá? O quanto você puder fazer isso sem ritmo, sem se preocupar com a mão direita, é melhor. Consciência de movimento. E conferir visualmente, né? Uma autoanálise externa, posterior, né? Você se analisar de fora, depois de você ter já tocado e gravado. Você se olha de fora e vê se você tá de acordo com a movimentação que você tá tendo aí na mão esquerda. Beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.